Boa tarde a você, nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora Vou informar vocês agora as ocorrências das últimas 24 horas Olha só esta motobis, aparentemente muito bem conservada A história sobre ela é a seguinte Ela foi tomada de assalto ontem, por volta das 3h30 da tarde Aonde dois meliantes abordaram com arma de fogo um senhor Aonde também agrediram ele, agrediram e levaram a moto do senhor O que aconteceu? Essa moto foi recuperada ontem mesmo, por volta das 9h20 da noite Por uma guarnição comandada pelo Tenente Neres O Tenente Neres aí, comandando essa guarnição, conseguiu localizar informações E chegou até o local em que a moto foi encontrada Trata-se de um matagal, ali nas proximidades da Vila das Palmeiras Graças a Deus, mais um veículo recuperado A polícia militar fazendo o seu trabalho de forma adequada E agora, nós temos mais uma informação para passar para você É o seguinte Em relação ao dia dos pais Um sujeito teve um induto concedido, um presidiário Ao invés dele curtir, curtir esse feriado ao lado da família Curtir esse momento tranquilo ao lado dos amigos Ele preferiu agir de uma forma totalmente diferente Simplesmente optou por ir até a casa da sua ex-companheira Chegando lá, fez uma ruaça Quebrou tudo Quebrou geladeira, fogão Pegou uma faca, rasgou o sofá Sorte da moça que não estava no local naquele momento A PM, agindo rapidamente, conseguiu chegar até o local E prendeu o rapaz Prendendo ele, agora ele vai responder por mais este crime Mais este crime ele terá em seu currículo Mais informações como estas Ou sobre qualquer outro tipo de notícia Seja do esporte, seja entretenimento Seja lá o que for Nós vamos estar em Pedreiras, Trizela do Vale E região para informar a você Nosso amigo telespectador Jorge Henrique Da 19º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Pedreiras Para você